Quem você votaria para ser o presidente do Brasil? Velhinha Qual artista mais bonito do mundo? Renaldinho Se você fosse cantora, com quem você formaria uma dupla sertaneja? Lucas Neto Com quem você se acha mais parecido? Arlequina Vai ser muito difícil pra você, você vai sentir muita saudade de mamãe, mas a mamãe tá aqui, tá? Mais tarde, tamo junta Tá bom, mãe, tchau Ué, mas não tá com medo, não? Não Ué, mas não tá pensando que vai ficar horas desgarrada de mamãe sem notícia de mamãe? Não Ué, mas não tá pensando que mamãe também pode estar com saudade de você sem notícia de você Que tá sendo muito difícil pra mamãe esse primeiro dia? Não, não tô achando nada, deixa eu ir, mãe, eu quero ir Mas Silêncio, quer ver eu te levar pra casa agora e você não ter escola, não ter nada Enquanto você não se conscientizar que é difícil pra uma mãe se despedir de uma filha? Pedra, papel ou tesoura? Ah, venci Mas o que você tá falando? Você colocou pedra, eu coloquei tesoura A tesoura corta pedra Tesoura não corta pedra De onde você acha que vêm as pedrinhas? Ô, quanto é, Renato Mago, vem aqui, por favor Tem uma fatura aqui no cartão que eu queria conversar com você Minha família é trilíngue Fala português, gritando E mal dos outros Minha vida é igual um cubo mágico Eu resolvo de um lado, bagunça do outro Meu celular tá sempre na minha mão Então se você acha que eu tô te ignorando Eu tô mesmo Oi, linda, lembra de mim? Claro que eu lembro Não, eu não lembro coisa nenhuma Quem é esse? Eu nunca vi na minha vida Será que eu já fiquei com ele? Será que alguma amiga minha já ficou com ele? E agora, se ele perguntar alguma coisa? Aí, alguém vai lá embaixo ver se o jantar tá pronto Eu tô morrendo de fome Tô ocupada, vai você? Não, vai você Não, você 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 Ótimo, lindinha, vai você Não posso, estou concentrada Tá bom Mostre alguma coisa que você tem em casa Que provavelmente mais ninguém tenha E que você acha muito legal Oi, quanto que tá o teste pra Covid-19? Custa 365 reais Vamos ver se você é chato pra comer Abaixe um dedo para cada alimento que você não comer Preparado Abacate Camarão Pimentão Batata doce Quiabo Beterraba Agrião Bife de fígado Cebola Pimenta Pimenta Foi Último B錯 Quanto Pimenta Pimenta P miracle Pimenta 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 Eu nunca relacionado a cabelo Eu nunca tentei cortar o meu cabelo sozinha Eu nunca tentei descolorir o meu cabelo em casa Eu nunca passei uma semana sem lavar o cabelo Eu nunca pintei o meu cabelo e logo depois me arrependi Eu nunca parei pra pensar se eu ia ficar bonita de franjinha Eu nunca quis cortar o cabelo, cortei e depois me arrependi Eu nunca consegui comer apenas duas gominhas de gummy hair por dia Quase impossível, né? E agora trava no close e mostra esse cabelo maravilhoso, hidratado e saudável que você tem As pessoas falam que eu dublo bem Será? Será que essa é a minha voz de verdade? Ou não? Brincadeira, é assim Posso entrar? Posso entrar? É antes da madeira que pergunta Aqui, queria falar uma coisa um instantinho com você Pode falar, fica à vontade É, então, sabe o que que é? Não, você não falou, né? Já tô indo Mas que mentira Um segundo Um Já disse que tô indo O que aconteceu com esse país? Ninguém mais tem pressa Por isso os canadenses estão acabando com a gente Arlequina, prazer, amiguinha Amei seu perfume O que é isso? Aroma da morte? Hahaha Nossa, tô tão carente Precisava muito agora de um 800 mil reais Abomentista Acnim de todos os can うnis Então, adeus E aí E aí Eu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto